Os criminosos procuravam na internet pessoas interessadas em alugar contas bancárias. Assim que encontravam, pegavam o cartão com o dono da conta e começavam a aplicar golpes pelo WhatsApp. Entravam no aplicativo de mensagens e pediam transferência de valores para os contatos das vítimas, que eram escolhidas a dedo. Os valores iam para as contas alugadas. Enquanto as pessoas continuarem vulneráveis a esse tipo de pedido, não tomarem os devidos cuidados, não verificarem a fonte desses pedidos, continuará fácil para os criminosos. A operação começou em julho, depois que a Polícia Civil de São Paulo apreendeu quase 800 chips de celulares usados por uma organização criminosa. A maior parte dos integrantes estava em Goiânia, mas alguns também estavam em Itatiba, no interior paulista. Com o apoio da Polícia de Goiás e até do Pará, até agora foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Sete pessoas foram presas. Nessa estrutura criminosa, existia a pessoa que era responsável em estabelecer o contato, em sua grande maioria, estabelecer contato com as vítimas. Existia aquela pessoa que era responsável em alugar a sua conta para recebimento desses valores indevidos. E ainda existia uma terceira pessoa, ao menos uma terceira pessoa, que intermediava o contato entre a pessoa que executava o crime, propriamente dito, e a pessoa responsável em alugar as contas. Os presos vão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. É uma teia de criminosos bastante ramificada, que não se atende só a um caminho, não só a um anúncio nas redes sociais, não só no corpo a corpo, não só no seio social, ou seja, é uma estrutura hierárquica bastante enraizada e bastante difundida, que abrange, enfim, diversas frentes de atuação.